Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês vim pra vocês na área. Pessoal, hoje aqui irei ensinar vocês a fazer uma mob trap, só que dessa vez não vai ser no Minecraft. Dessa vez, não assim dessa vez, né? Eu nunca trai o jogo disso aqui no meu canal. Mas eu vou fazer aqui no Master Crash, pessoal. Ok. Pra poder fazer nós vamos precisar de pedra e agulho ou qualquer outro bloco, tipo madestros, no tipo, né? Eu vou usar pedra e agulho. Aqui também nós vamos precisar de água. Alça-pão. Eu vou pegar madeira. Olha aqui. Hum. O que mais? Funil. Cadê funil? Aqui, ó. Funil. Também vamos precisar de baús. Acho que é isso. Ok. Pra começar, vamos colocar aqui. Só um baú grande. Eu vou colocar grande, mas também é melhor pequeno. Aqui. Eu vou fazer de outro jeito. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer um pilar aqui. Só pra ficar melhor, né? Ficar mais bonito também. Assim. Tá bonito. Vamos pegar as escadas. Não é necessário isso, tá? Você pode fazer no chão. Mas eu quero deixar assim pra ficar bem bonito também. Não foi pra isso que eu peguei a madeira, tá, pessoal? Vamos pôr a área um pouquinho pra cá. Acho que isso tá bom. Tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Então eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco. Pessoal, isso tá certinho. Vou fazer aqui. Base. Por que eu disse isso? Vamos fechar aqui pra fazer como se fosse um chãozinho. Eu só tô fazendo isso aqui pra decoração, tá? Vou fazer o chão aqui e já volto. Estamos terminando aqui. Nosso lindo chão de madeira, pessoal. Aqui. Está lindo, olha. Então. Deixa eu ver se tá certinho. Tá bem certinho aqui. Ok, vamos fazer. Cadê o baú? Sumiu! Cadê, Dedé? Aqui. Vamos colocar mais... Acho que três, dois. Vamos colocar mais dois aqui. Vou colocar aqui no fundo. Esqueci. O funil aqui atrás. Vamos fazer assim. Tem que ser três por três. Ou seja, nove. Certinho. Vou pegar aqui. Sei lá. Algum outro tipo de... Vai... Vai... Vai escuro mesmo. Só pra deixar ele sair legal. É que eu quero deixar ele muito bonito, tá pessoal? Não, mas assim que eu quero, é assim. Não, mas assim que eu quero, é assim. Aqui. Olha que bonito que ele tá ficando, né? Deixa eu ver se fica legal assim também. Deixa eu ver se fica legal assim também. Ah não, não vai poder ficar assim por causa de um simples motivo. Quer saber, pessoal? Eu não vou fazer o de pedra. Eu vou fazer o de pedra e agulha, na verdade. Eu vou fazer o de madeira. Pra ficar bem bonito também, eu acho. Pra ficar mais bonito que o de pedra. Pedra e agulha, eu quiser. Peguei aqui madeira de acássia. Que eu acho bem bonito. Olha que bonito. Olha que legal. Acho que esse tá bom. Vamos fazer aqui em volta. Será que são blocos provisórios? Não sei porque eu coloquei em todos os lados, mas tudo bem. Acho que esse tá bom. Agora vamos fechar aqui. Olha, que legal. Opa. Vou fazer aqui. Mais ou menos tamanho de 20. Vamos contar bem. Um. Aqui tá. Um. Opa. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezessete. Dezenove. Vinte. Aqui, pessoal. Deu. Vamos contar. Um. Dois. Três. Deixa eu... Vou pegar aqui. Bugadão também. Ah. Consegui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Deze. Ah. Não consegui contar. Vou ter que contar assim. Um. Opa. Então vou ter que ver tudo de novo, vai. Já fiz aqui um pilar. Agora vamos fazer outro. Vamos fazer quatro pilares. Assim, ó. Se você tiver survival, é melhor você não fazer essas pontas aqui, tá? Porque você não vai gastar muita madeira ou pedregulho. Para fazer isso aqui, eu acho que você tem que ter o mínimo, acho que é um baú grande. Cheio de madeira ou pedregulho. Ou o bloco que vocês queiram utilizar, né? Tipo quartos. Pode usar também. Ok, vamos lá. Vai. Ok. Vamos lá. Parkour. Parkour. Consegui. Ah, quase. Tá, ok. Eu sou péssima em parkour. Você deu para perceber. Aqui. Agora sim, ó. Isso aqui tá uma a mais. Ok. Destrói. Cai. Tava bem na pontinha. Ok. Parkour de novo. Vai, pessoal. Aqui. 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 Ah, ia tentar ir por trás ali, mas tudo bem. Agora vamos colocar. Tá, boa. Já a cássia. Eu só quero deixar assim, só para deixar bonito. Então não é necessário usar isso aqui. Não é necessário usar esse bloco. É que eu achei bonito. É que eu achei bonito. Eu quero deixar minha Moby Trap bem bonita. Em certos locais vocês não vão precisar colocar madeira ou pedregulho ou bloco que vocês estão utilizando. Se você estiver no survival e quiser usar quartzo. Sério. Sério, você vai ter que ter muito quartzo. Tipo um baú. Um baú grande. Cheio de quartzo. O que seria umas boas vezes e pelo menos bastante vezes, né? Vou dar o simbolo e tudo agora. Aqui. Vamos lá. E aí Ah assim é bem mais fácil Eu tô fazendo mais difícil né Certinho Vamos ver isso aqui embaixo Ah lembrando que os cantos aqui Eu quis fazer assim só pra deixar um desenho bonito Mas sério não é necessário Coloquem só o meio que é o mais importante Deixa eu cair aqui E aí E aí Certinho aqui ó Vamos cair embaixo Eu sei que os cantos podem cair Mas eu já vou ajeitar isso Tá pessoal Então vamos lá Elevador Agora vamos colocar Aqui Aqui tem 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E vamos colocar aqui no meio E vamos colocar aqui no meio a caixa Vai ficar bem bonito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nossa Nossa foi certinho Nossa foi certinho Eu não acredito Nossa senhora Sério pessoal Eu não acredito que eu consegui certinho Sem contar Sério Fui sem contar Fui sem contar Mesmo E aí Aqui é só Pra deixar bem bonito E aí Vocês acham que tá ficando bonito? Coloca nos comentários aí Eu acho que eu vou fazer isso aqui Na minha série survival Aqui no Mastercraft Se você não assistiu ainda A minha série survival Eu Se eu conseguir lembrar Eu vou colocar o card aqui em cima Tá? Só Aqui vamos Vamos colocar qualquer quantidade aqui Eu não sei qual que é Agora eu não sei o que eu vou botar Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Que maldição é essa? Sério pessoal Eu não contei Eu juro pra vocês Eu não contei Ok Aqui Vamos colocar 1 Agora eu vou botar aqui tudo Não sei se eu deixo aqui arvalho Ou que madeira que eu coloco Acho que eu vou colocar pinheiro Na verdade Cadê? Pinheiro Aqui no pinheiro Acabem bonito Ó Agora eu vou fechar aqui Tá? Aqui no pinheiro Aqui no pinheiro 혼 decía Aqui no pinheiro Acabem bonito Assim transported Thank you. Ok, vou fazer isso aqui. Se eu tiver errado, eu posso ter uma certa guia, que foi isso aqui que eu fiz, tipo tregulho. Coloquei um monte de g aqui, deixa eu ver se tá funcionando, e não, não tá funcionando não, estranho, e ele aqui ó, a quantidade, tá, deixa eu ver aqui por dentro, deixa eu ver se eu volto. Tô voltando aqui, bom, pelo visto eu achei que estava tanto certo. Vamos fazer isso aqui. Tá, acho que é assim, aqui, ok, vamos continuar aqui, pra cá, pra cá, pra cá, e pra cá. Ok, vou fazer isso em todos os lados, pelo visto, acho que é isso, acho que é assim. Ok, ok. Tchau. 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 Eu acho que eu estava fazendo um certo e errado ao mesmo tempo. Aqui. Assim. 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 Obrigado. Aqui, 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 aqui. Tá tão certo, tá tão certo. Aqui, nossa, vamos fechar. Não, espera, ainda não. Vou contar uma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bem. Tudo bem. Vou colocar mais um pra cá. Aqui. Vou colocar uma linha em cada um. Entendeu, pessoal? Está certinho agora. Eu acredito, né? Espero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está certo. Então, se tiver oito de cada lado, está certo. Para isso, vamos fazer isso aqui, ó. Aqui. Se não, ele vai colocar água lá embaixo dos bolsos. Se não, eu vou levar dano. Tem que ser dessa altura para os maus levarem dano e ficarem com pouquíssima vida. A gente só dá um tapinha se eles não morrerem, né? Depois, algum... É bem raro, mas algum pode até morrer. Não sei porquê. Uma vez um morreu. Um creeper. Morreu. Eu não fui testar o outro. Aqui. Aqui. Ó. Se o maus vir aqui, ó. Ele vai ser arrastado. Não tem jeito. Ele vai cair. Daí vai ficar aqui. Vai levar dano e morre. Por mim. Haha. Aqui. Certinho. E agora vamos fechar aqui. Com mais um.